Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O mercado financeiro fez um pequeno ajuste na estimativa de inflação deste ano, que passou para 3,5%. Os números estão no boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A projeção da taxa básica de juros, a Selic, continua em 6,25%. O mercado revisou também a expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,5%. O governo brasileiro divulgou nota hoje em que lamenta profundamente que o governo da Venezuela não tem atendido aos chamados da comunidade internacional pela realização de eleições livres, justas, transparentes e democráticas. Segundo o Itamaraty, a eleição presidencial deste domingo, que reelegeu o presidente Nicolás Maduro, não teve credibilidade e legitimidade. Na nota, o governo brasileiro afirma que o pleito no país vizinho ocorreu com presos políticos, partidos e lideranças políticas inabilitados e sem observação internacional independente. O Itamaraty afirma que as eleições de ontem aprofundam a crise política no país, reforçam o caráter autoritário do regime e contribuem para agravar a situação econômica, social e humanitária que aflige o povo venezuelano. O governo brasileiro ressalta que continuará atuando pelo restabelecimento da democracia na Venezuela e também para acolher os imigrantes que chegam ao Brasil, fugindo da crise humanitária. A partir de hoje, o processo de solicitação de aposentadoria pelo INSS passa a ser feito totalmente online e também por telefone. A mudança vale também para o salário maternidade. Os trabalhadores só terão de comparecer a uma agência da Previdência se houver alguma pendência. Quem procura uma unidade do INSS geralmente se prepara para enfrentar as filas, mas essa situação deve mudar. Agora, os segurados que quiserem solicitar aposentadoria por idade ou salário maternidade devem fazer o pedido pelo site do INSS, na internet ou pelo telefone 135. Nesses canais, em vez de agendar o atendimento presencial, a pessoa já faz direto o pedido do benefício. Nós estamos facilitando a vida da pessoa, porque ela tinha que agendar, requerendo a agência, requerendo uma segunda vez. A gente está falando, olha, você vai ter que ir menos, uma quantidade de vezes menor até uma agência da Previdência. Você vai ter que apresentar menos documentos, porque muitos dos documentos estão já dentro da Previdência. E a partir do dia 24, alguns serviços hoje que são espontâneos, que a pessoa vai na agência do INSS, transformando em agendados para melhorar a qualidade do atendimento e melhorar o atendimento ao cidadão. Para conseguir o benefício, é preciso acessar o site do INSS. Depois, é só clicar no ícone Meu INSS. Se você quer pedir aposentadoria, por exemplo, o próximo passo é clicar em Aposentadoria Urbana. Depois, é só colocar login e senha. Se você nunca acessou o site, precisa fazer um cadastro e a solicitação. Depois de fazer o pedido, é preciso acompanhar o andamento. A pessoa só será chamada a uma agência se houver necessidade. Mas se tudo estiver certo, o benefício será concedido automaticamente. A tecnologia está aí exatamente para isso, né? Facilitar a vida da gente. Eu acho uma boa, né? Eu acho que vai adiantar um pouco mais para as pessoas, né? A gente evita de estar pegando essa fila. Ainda mais a mulher quando está grávida, com aquele barrigão. Tem que vir atrás, pegar essa fila toda, é difícil. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio terminaram na última sexta-feira. Mas o pagamento da taxa, no valor de R$ 82,00, pode ser feito até o dia 23 de maio, em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. O participante deve ter atenção com o prazo de compensação bancária, que pode levar de três a cinco dias úteis. Após a confirmação das inscrições, o Ministério da Educação e o INEP vão divulgar o número final de inscritos no Enem e o perfil dos participantes, o que deve ocorrer em 28 de maio. O número de turistas estrangeiros que conheceram o Brasil em 2017 bateu recorde. Foram mais de seis milhões de visitantes, a maior parte da América do Sul, especialmente da Argentina. E as avaliações sobre o nosso país também se destacaram. 95% desses estrangeiros têm a intenção de voltar ao Brasil. Os dados são do Ministério do Turismo. Quando o assunto é férias, o destino preferido da Sol é o Brasil. Ela é argentina e já veio tantas vezes ao país que até arrisca o português. Para a fotógrafa, o difícil é escolher qual cidade ou região daqui ela gosta mais. Eu gosto muito do seu país e eu venho muito para aqui. No começo, eu acho que eu gostava muito da praia, mas eu conheci esses lugares mais pelo dentro, até sertão, e eu acho maravilhoso tudo pela cultura do Brasil. Os vizinhos da América do Sul são os que mais têm aproveitado o Brasil. Em 2017, o país recebeu mais de seis milhões de turistas estrangeiros, 62% deles sul-americanos. Segundo o levantamento feito pelo Ministério do Turismo, os argentinos foram os que mais nos visitaram, com mais de 2 milhões e 600 mil, crescimento de 14% em relação a 2016. Chile, Paraguai e Uruguai também estão entre os países que mais enviaram turistas para o Brasil no ano passado. Além de bater recorde no número de turistas estrangeiros em 2017, o setor teve outra conquista. De acordo com o estudo, viajar para o Brasil superou ou atendeu plenamente as expectativas de 88% dos turistas internacionais. É o maior índice desde 2013. Com a experiência positiva, mais de 95% dos entrevistados disseram que têm a intenção de retornar ao país. Os estrangeiros ficaram satisfeitos com itens como hospitalidade, gastronomia e alojamento. O litoral brasileiro continua sendo o principal atrativo para os visitantes estrangeiros. O verão, com altas temperaturas, é a época mais procurada. Vocês são muito simpáticos. Eu acho que é muito bem para um turista, né? Sempre se encontrar com um sorriso, um jeito bom de falar, de indicar onde você tem que ir, onde tem que sair. Eu acho que isso é muito bom. E olha, a comida daqui é muito gostosa. Então é como... É um... Todo... Todo perfeito, né? Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí A TV do Governo Federal E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.